Bora dar aquela bombadinha no badalho que eu tô aproveitando que eu tô fazendo no gás já Eu tô fazendo no gás, então deixa aquele like e let's embora pra mais um Diário do Guerreiro Mas antes de começar esse vídeo eu quero chamar a atenção pra vocês de dois projetos maravilhosos aqui do canal Primeiro é o maior canal CryptoGNFT, o link vai estar na descrição E o outro é o canal do Johnny, aquele do vlog e tal Então viu, não é nada demais, não é propaganda aquela coisa toda O link vai estar na descrição, clica aí que eu tenho certeza que vocês vão curtir O maior canal de cripto de NFT, ele vai dar dicas de vários jogos de NFTs pra vocês E aquelas moedas que você consegue um ganho rápido Então você compra e vende logo, beleza? Então o link tá na descrição, vai lá, aproveita e veja todas as novidades Se inscreve lá e dá o sininho, aquela coisa toda né Fala meus brothers, Johnny aqui começando mais um vídeo Como é que vocês estão, espero que vocês estejam bem Ó a Laura Monte recebeu pedra de destruição, é épica meu irmão Espero que vocês estejam bem né Badalhoca, ó, subir, subir, subir Voar, voar, subir, subir Badalhoca tá upando, né, tô cachando É o cachudo, cachudo, é o cachudo Bom, tá difícil, todo mundo sabe que é difícil Né, só que eu quero dar aquela upadinha no badalhoca Olha só que delícia aqui ó Tem três artefatos pra fazer É Tem mais esses negocinho aqui ó Esses ninguucinho aqui Esses ninguucinho aqui Então tem que gastar esses materiais Vamos começar a upar o badalhoca Vamos começar a deixar o badalhoca É... Menos ridículo, menos cansado Tá bem cansado o badalhoca, tá apanhando demais Tá apanhando demais Então uma coisa que eu decidi fazer neste vídeo É o paro da nossa constituição Então bora comprar aqui, a gente tem que comprar Será que vai ter, mano? Eita, vai sair caro Eu não sei se vai dar pra fazer tudo não, hein Vamos comprar Folha pra caramba Vamos gastar aqui Tem que gastar, não tem jeito, ó Vamos upar o badalhoca Tentar upar essa constituição Antes, guerreiro cansado Ó, beleza Isso aqui vai sair caro, hein Tentar upar um pouco a constituição Desse guerreiro cansado, mano Cara, meu Deus do céu Então vai faltar aqui um bocadinho E ver o que que dá Vou fazer o seguinte Pelo menos a constituição eu vou colocar no 13 Então vou ter que gastar mais um bocado aqui Aproveita, galera Deixa aquele like marotão, mano Dá aquele like maroto Dá aquela moral Dá aquela moral Ó, o reishi Eu não tenho como criar mais, ó Tá vendo? Ó, não tem Não tô farmando, né Então vou ter que comprar Então vamos comprar Esse aqui costuma ser caro Ó, esse aqui tá caro pra quê? Que é isso? Ui Não dá não, fi? Tá louco, mano Os caras tão metendo a mão, cara Servidor em guerra, cara É por isso que eu brinco com vocês, né Não é da guerra Fala, briguem, desgraçados Briguem Quanto mais guerra Melhor pra quem vende as paradas Eu quero aproveitar Dar uma dica pra vocês Olha só Falta o quê? Ó, vendi dois negocinhos Falta o quê? Pra gente terminar aqui a constituição Falta reixe heróico, né? Vamos precisar de 100 Porque vai pra 59 Depois mais 50 Pra ir pra 100 E aqui eu vou precisar de 3 folhinhas Aqui eu já vou comprar de uma vez Ó Tem que comprar 5, né? Tá bom Então aqui, ó Beleza Ué, peraí Comprei, mas não levei? Agora foi Beleza, ó E aqui Opa, é aqui, ó Aqui eu vou precisar de 6 Se eu entrar no mercado Do jogo Tá 8.3 Vai ser muito caro Vai dar 833 de gold Mano 833 de gold É muito gold, velho Isso se tiver tudo a 8 Que não tá tudo a 8, né? 833 de gold Se você comprar dobrado, mano Cadê? Aqui, ó 800 de gold Vai dar 10 dólares, né? Se você conseguir comprar dobrado Só que não tem, mano Não tem isso tudo aqui no servidor Olha aqui, ó Mercado 8.33 Aí não tem, tá vendo? Aumentaram muito o preço Aí você fala Caraca, mano O que eu vou arrumar? Eu, Johnny Vem cá Vem aqui, ó Vem aqui, ó No X Draco É XD E procura aqui, ó Ó Reixe heróico Cadê? Vamos lá Tônico Pô, só acho que já passou, hein? Essência, pergaminho Quintessência Pedra, raiz Reixe heróico, ó Mais baixo Eu tinha um aqui de 6 dólares agora Beleza Tá 7 dólares, ó 7 dólares Você vai gastar 7 vezes 4.8 33 reais 33 reais Então se você pegar E comprar esse daqui Estourar lá no site Se não ganha dinheiro ainda Então vamos comprar O único problema que eu vejo Tá? O único problema que eu, Johnny, vejo É que é por Hydra Então você tem que ter Hydra na sua conta Vamos converter as paradas Aqui pra Hydra, então Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar Na sua corretora De preferência, né? A corretora que você gosta E comprar E comprar o Emix Aqui compra o Emix Depois você pega o Emix E manda pra tua wallet Lá do celular Aí lá você vai transferir Pra Hydra Aí você vai no site E compra É o único ponto chato Você tem que transformar em Hydra Pra não errar, mano Vem aqui no site É esse personagem Que eu quero colocar o Hydra É ele que vai comprar Clica aqui, ó Minha carteira Ó Copia aqui Ele vai te dar a tua carteira Você vai copiar a tua carteira Aí você vai lá no site Da sua preferência E manda o Emix Pra essa carteira Aí não tem erro, velho Agora vem a parte chata Já tá na carteira Você tem que transformar O teu Emix Em P O Emix Olha que coisa chata, mano Aí depois você consegue Transformar ele em Hydra Então, bora lá Aí depois de transformar Em P Hydra Você vai transformar aqui Fazer um swap, tá? Aí você transforma em Hydra Pelo menos essa parte não tem Não tem taxa É chato Demora É confuso Mas vai Devia ter um crédito só ali Ele já Faria a conversão pra gente Automaticamente, né? Mas não é Então nisso você deixa Alguns Emix E tal Transforma em Hydra Dá F5 Aí vai aparecer o crédito aqui Em Hydra Eu acho que talvez seja por isso Que muita gente existe De comprar aqui no site Que é chato É confuso Tá? Depois se vocês quiserem Ah, Johnny Fiquei na dúvida, mano Fiquei tonto aqui Deixa aí no comentário Que eu faço Um vídeo só falando disso Tá? Pra vocês Bom, vamos lá Procurar agora sim Procurar ainda Acabou não, tá? Procurar aqui, ó Heishi Heishi heróico Preço Mais baixo Mais baixo É o R$7,23 Beleza Tinha um de seis lá Mas vendeu rapidasso, mano Comprar Fica com a sua carteira Vamos escanear Vai menino Aí Digita a senha Aquela coisa toda É, é, é Isso aí, vai Digita a senha É questão de segurança Mas eu acho que você dá muita volta Por muitas moedas Desnecessariamente, né? Na minha opinião Acho que o e-mail poderia facilitar isso com a conversão automática Beleza, galera Compramos Aí você clica em Send Vem cá, Send, mano EU45 Eu vou mandar pro Badalhoca Enviar item Acho que tem que digitar a senha de novo Não, não Foi, foi, foi Foi, beleza Agora Vamos lá no Badalhoca, mano Vamos lá E você vem aqui no mais X Draco X Draco Vem aqui, ó Diverso Quebrar o selo Beleza Já tá na nossa bag agora Vamos abrir aqui, ó Piu 100 Tudo comercializável Você pode vender Tá? Você pode vender tudo que você quiser aqui Então assim Se você quiser fazer uma grana Faz o cálculo Passa pra essa treta toda aí, ó E vê se vale a pena pra você Fazer isso com o seu personagem Pra você vender itens Você vende no mercado pra ganhar um cachcaio, mano Mentira Eita porra, mano Eu não sabia que Eu não sabia que era com pedra lendária, mano Eu vou fazer o seguinte, cara Eu juro que eu não sabia que era com pedra lendária Olha que doideira Eu vou fazer o seguinte É, é Eu vou pegar aqui os pozinhos Que eu preciso maluco pra craftar Porque Item eu tenho Tá? Pra craftar Então eu vou ter que esperar os pozinhos malucos aqui, ó Pra fazer, mano Pra fazer Não, não dá pra fazer não, velho Não dá pra fazer não Caraca, mano Eu vou fazer a água purificada aqui Eu vou ver 340 uma água purificada, velho Vai ver Deus é mais Deus tá vendo o Imeid Deus tá vendo o Imeid, ó Beleza Peguei uma treidável ainda Ai, que delícia E agora eu tenho que pegar os pozos Tem que fazer o quê? Tem que correr atrás, né, mano? Então, galera Desculpa Vai ficar pro próximo vídeo Mas pelo menos Você viu como é que faz esse trâmite E de repente pode vender Algumas ervas aí no mercado Fazer uma grana, né? Pode ser uma boa pra você Que tá querendo fazer Um cascairinho aí Um goldzinho No Mirford Tá precisando É uma forma de fazer Mas eu quero saber Se você já colocou A Constituição do 13 Fala pra mim no comentário Johnny, já coloquei Não coloquei e tal Quanto que tá a sua Constituição? Vamos trocar aquela ideia E vem pro t.me Barra canal do Johnny É o nosso grupo do Telegram Os brothers Querem entrar em contato comigo? Tá aí o Imeid Quase comigo rolei aqui Que eu tô até Tô em estado de choque O Mirford tá em choque, rapaz Nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou Tchau